Música Fala rapaziada beleza Vamos ver que sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente uma série de Dimensão X E bom galerinha, nem sei que episódio mais que a gente tá mano Caraca velho, foi muitos episódios já E mano, a série tem tudo pra durar até os 100 episódios velho Então se você gosta, por favor continue apoiando a série aí com o seu like e o favorito Por isso porque eu conto muito com vocês com a série do canal aí, beleza? Então vamos lá né No último episódio eu nem lembro mais o que eu fiz Porque faz tanto tempo que eu não gravo de versão X Porque eu já tinha gravado Que eu nem lembro mais, mas beleza né Eu sei que eu quero pegar o Kyogre Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar o meu Polio Rat E vamos sair de rolê Vamos sair de rolê mano Olha lá, Deep Ocean, Deep Ocean é aqui Beleza Deep Ocean é aqui Beleza Tá, a gente precisa achar o nosso Kyogre Aqui é Ocean Deep Ocean é tipo rasinho, será mano? Tipo rasinho da praia, será que é É considerado um Deep Ocean, será? Não sei velho Tá, a gente tá em Ocean A gente tá em Ocean Tá, calma Nossa, o que é isso? O que é isso tio? É um bug de... Nossa, não é um bug de check não É assim mesmo Tá, aqui é Deep Ocean, beleza Tá, vai mano Por favor, nunca te pedi nada Aparece o Kyogre mano Por favor Mano, eu juro que se ele aparecer eu vou chorar Juro que se ele aparecer eu vou chorar Juro por tudo galera Se o Kyogre aparecer hoje eu choro Na moral mano Nossa, é meio... Acho que ele não vai aparecer não mano Tem muita terra em volta, tá ligado? Eu acho que ele não vai aparecer não mano Tem um aimer ali Nossa, eu digo que tá lagando um monte Tipo você coisar né velho Você tipo andar com o negocinho mano Andar com o PoliRash tá lagando um monte velho Nossa senhora mano Vem Kyogre Nunca te pedi nada Aparece Sai das profundezas do mar vai Eu sei que você quer ir pra uma pokebolazinha Sei que você quer morar numa pokebola Vai Kyogre Só venha mano Não paga de difícil não Kyogre Não paga de difícil não meu Nunca te pedi nada vai Vamos ver se nasce Vamos ver se nasce Vamos ver se nasce Nasce, 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 nasce Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Mano, duro que tipo assim É meio chato vocês ficarem vendo Eu andando pelo oceano, tá ligado? Eu vou fazer o seguinte galera Eu vou dar um pequeno corte Eu vou mano tentar Tentar encontrar ele aqui né velho Ficar em... Mano, sei lá Em todos os deep ocean que eu conheço Então eu vou tentar ir atrás dele E se eu encontrar Eu volto aqui pra vocês né Quando eu encontro na verdade Porque mano, eu vou encontrar Nem que eu demore o dia inteiro Pra capturar esse maldito Eu vou capturá-lo Beleza? Então mano Eu vou procurar aqui nos deep ocean Na vida aqui Vou ficar procurando E quando eu encontrar Eu volto Beleza galerinha? Então eu já volto galera Bom galera Bom galera Eu voltei aqui velho Eu consegui entrar em luta Com o Kyogre velho Eu achei ele um deep ocean mesmo velho E ele está aqui comigo galera Olha aqui que beleza velho Mano, agora eu entendi Por que eu não consegui encontrá-lo Galera Ele fica bem lá embaixo Tá ligado? Olha isso Ele está colado lá embaixo Beleza Bom O que eu vou fazer? Eu vou trocar de Pokémon aqui Vou colocar o Suicune Beleza Olha o Arabin Vai Nossa Ele rebenta velho Ele rebenta o coisa Deixa eu dar um acessório nele Vai Vai Beleza Nossa Ele rebenta o Suicune velho Nossa Ele rebenta o Suicune Nossa senhora Meu pai amado Tá Outro acessório Matou 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 Tá Duro que eu estou só jogar o Blaze Eu acho que eu mato ele velho Xanitar Também acho que mata velho Um Ice Fang Vai Beleza Tirou bastante Tirou bastante Tirou bastante Outro Ice Fang Vai Ui 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 Polio Real Polio Real Cadê o Polio Real Cadê o Polio Real Polio Real Beleza Polio Real Vai Dá uma hipnose Põe-me pra dormir Põe-me pra dormir Põe-me Nossa Ele recuperou como? Como que ele está recuperando? Como que ele está recuperando? Hipnose Aí Está dormindo Está dormindo Está dormindo Está dormindo Está dormindo Está dormindo Timer Ball Timer Ball Vamos lá galera Por favor Apoie aí pra gente pegar Vai 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 Ai eu achei que ia pegar Eu achei que a gente ia pegar Achei que ia pegar Achei que ia pegar Waiting Waiting O que? Você está esperando? Waiting O que cara? Waiting O que? Ah, só falta bugar Só falta bugar Só falta bugar Acho que vai bugar Se der um barraquil Eu saio da luta Se eu Eu vou chorar Eu vou chorar Na moral, não é possível Que quando eu acho o caiode O negócio vai coisar Não é possível Que eu ia bugar a luta Nossa, mano Nossa Mano Ah, eu tô suando Galera, eu tô suando E por aqui não é nem minha internet Eu tô vendo aqui no Skype A bolinha não tá rodando nada Ah, mano Ah, mano Na moral, velho Não, não, não Não é possível que só comigo Essas coisas acontecem Não é possível que só comigo Essas coisas acontecem Na moral, velho Na moral, mano Ô, louco, velho Para, 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 para Ah, mano Ah, mano Que coisa que eu posso tocar uma música aqui Ah, mano Acho que eu vou enfiar esse computador na minha cara, velho Acho que eu vou jogar ele no meio da minha boca e sei lá, mano Não é possível, cara Caraca, meu É, realmente bugou, galera Realmente A gente conseguiu perder um Kyogre, velho Me dê a mão Cuidado meu coração Perdemos um Kyogre, cara Parabéns, Pixelmon Além de eu perder o Kyogre O meu spawn bugou Não, sério, velho Isso desanima muito, velho Sério mesmo, galera, velho Não, mano Pelo amor de Deus, mano Como que um negócio desse buga Quando eu tô com um lendário na minha frente, tá ligado Como que é possível, tá, mano Na moral, velho Isso desanima muito, velho Na moral, velho Na moralzinha, velho Antes que eu monta, vamos pra lá Ai, galera Na moral, velho Eu juro que eu tô muito triste, velho Muito triste Nossa, que droga, velho Que droga, meu Sério Eu tô quase chorando, galera Eu nem sei pra onde que é a minha casa, velho Acho que na minha casa é ali, já É aqui Ai, que droga, velho Que droga, mano Que droga Vocês não fazem ideia Eu como bravo eu estou, velho Olha o tanto de pokebola que eu levei pra tentar capturar ele, velho Olha o tanto de pokebola que eu levei pra capturar ele, velho Desabilita esse negócio Ai, mano, na moral, galera Isso me revolta, sério Isso me deixa muito revoltado, tá ligado? Nossa Caraca, mas é a vida, né? É a vida, né? Bom, galera Esse episódio aqui não vai ser muito grande Porque, mano Ele ia ser grande Porque pra gente pegar o Kyogre Ia demorar Vocês sabem disso Mas, infelizmente O servidor bugou O Pixelmon bugou E... Né? É isso aí, né, velho É a vida Bom Então, eu espero que vocês curtam aí, galera Desculpem Não foi minha culpa que eu perdi o Kyogre, beleza? Não foi a minha culpa O servidor apenas bugou E eu tive que dar barra kill Senão eu ia ficar preso ali naquele negócio pra sempre E na hora que eu... Eu tentei até dar um spawn point, tá ligado? Ali, galera No marzinho de lá em que estava Tentei dar um spawn point ali Na hora que eu dei spawn point Eu nasci no spawn mesmo, velho Onde a gente nasceu na primeira vez que entrou no servidor Entendeu? Então, não adianta eu fazer nada, velho Então, mano Fazer o que? Tem um Kyogre nadando aí pelos mares Podia estar na minha pokebola Podia ser a gente Mas... Ele não colaborou, né? Então, aconteceu isso Bom Então, eu espero que vocês curtam aí E é isso aí Beleza, galerinha? Bom Desculpem por não ter pego o Kyogre Não foi minha culpa Mas eu espero que vocês curtam E tenham se divertido, beleza? Então, é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se já sabe Você deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Não esquece de se inscrever aí no canal Beleza, que é muito importante também E de me seguir no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza? Então, eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito E é nóis, meus amores Um beijo Um abraço E fuuu